CPLA presta homenagens a parceiros da Agricultura Familiar de Alagoas. Pela segunda vez, a CPLA homenageou personalidades que contribuem para a manutenção do Programa do Leite e fortalecimento da agricultura familiar, com a entrega da comenda Silvânio Barbosa. Fazer essa homenagem para ele, que realmente ele tem lutado com a oportunidade do Programa do Leite. Entre os homenageados estão o secretário de Agricultura do Estado de Alagoas, Silvio Bulhões, e os deputados estaduais eleitos por Alagoas, Francisco Tenório e Paulo Dantas. A comenda Silvânio Barbosa, eu fico muito feliz de recebê-la, não só pelo trabalho que o vereador Silvânio desenvolveu, pelo legado que ele deixou em prol dos que mais precisam, dos mais necessitados, mas também pelo trabalho que eu já tenho com a CPLA, desde antes de assumir o cargo de secretário da Agricultura. Pelo trabalho que a gente tem da reestruturação da indústria da CPLA nos últimos cinco anos e desses últimos cinco, seis meses, à frente da Secretaria da Agricultura, tratando com um esforço grande pela manutenção e regularização do Programa do Leite. É uma noite muito feliz para mim, como profissional, receber esse reconhecimento aqui. Eu fui um dos criadores da CPLA e, nesse momento, está sendo homenageado pela CPLA. É uma homenagem que eu recebo em nome de todos os pequenos produtores de leite do Estado de Alagoas. E ainda mais uma homenagem que tem o nome de Silvânio Barbosa, que foi, antes de ser político, antes de ser vereador, foi um grande líder comunitário que representa também os pequenos produtores e aquelas pessoas que precisam do leite. Então é uma homenagem que eu recebo com muita satisfação, com muito orgulho e até me orgulhando de fazer parte desse grupo que hoje faz a CPLA. Eu me realizo quando venho para a CPLA discutir a produção leiteira, discutir o Programa do Leite, buscar recursos para esse programa. Como deputado federal, canalizei recursos para a CPLA. Como deputado estadual, trabalhamos, inclusive, nos projetos que interessam a CPLA, que interessam aos pequenos produtores de leite e aos produtores de leite de maneira geral. Então isso me satisfaz. Estou aqui hoje feliz e satisfeito por fazer parte desse grupo do CPLA. Eu estou muito feliz em estar mais um ano aqui na CPLA, desta vez agora recebendo essa comenda que para mim é muito importante. Então eu agradeço ao presidente da CPLA, o Aldemar Monteiro. Em nome dele eu agradeço a todos os pequenos produtores rurais, a toda a agricultura familiar. Então hoje, para mim, é um momento significativo, é um momento que me traz muita alegria. O deputado federal, Isnaldo Bulhões, que também foi um dos homenageados, aproveitou o momento para anunciar a garantia de recursos para execução do Programa do Leite em 2020. A gente tem lutado desde o início. No início do ano, nós tivemos um pouco de descrédito pela desconfiança da falta de continuidade do programa, mas o governo federal, através do ministro Osma Terra, nos deu todo o apoio, o governo estadual também, o governador Renan Filho, o secretário Silvio Bulhões, eles deram todo o apoio para que a gente desse continuidade e que a gente viesse a fechar o ano com a garantia que o produtor teve para onde destinar a sua produção e o pagamento sempre dentro de um equilíbrio financeiro. O vereador Silvânio Barbosa foi um grande defensor do Programa do Leite em Alagoas. É uma honra e merecida. Meu irmão fez muito pelas pessoas carentes. Hoje em dia, eu tenho certeza que onde ele está, ele está feliz. Hoje em dia, ele tem o nome dele na Câmara Municipal, ele tem o nome dele numa escola municipal e é pela segunda vez que ele recebe essa comenda. A família só tem a agradecer. É um momento único, onde ele confraterniza com todos os produtores e homenageia aquelas pessoas importantes que lutaram pelo Programa do Leite. E o Silvânio Barbosa foi um símbolo do Programa do Leite. Então é um momento que a gente traz os parceiros, os amigos, os cooperados, os colaboradores da cooperativa para comemorar aqui, fazer uma homenagem especial de final de ano e confraternizar e agradecer por um ano muito importante para a cooperativa, com dificuldades, mas estamos firmes para 2020. A cooperativa é assim, ela existe pela dificuldade que o produtor passa. E cada vez mais nós estamos fortes, construindo projetos novos e evoluindo com a comunidade produtora de leite do estado de Alagoas.